Já não posso mais me segurar Me aprisionei no teu olhar Se você soubesse o meu pensar Me devoraria no piscar Tudo em você é mais bonito Sei que você não olha pra mim E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem e ser feliz Você me causa um tesão incontrolável Você me deixa arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer E acordo toda molhada Você me causa um tesão incontrolável Você me deixa arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer Que acordo toda molhada Quero te beijar Quero te amar Quero te deliciar Quero te arranhar Quero te agarrar Eu quero em você grutar Quero te beijar Quero te amar Quero te deliciar Quero te arranhar Quero te agarrar Eu quero em você grutar Eu quero em você grutar Me devoraria no piscar Tudo em você é mais bonito Sei que você não olha pra mim Sei que você não olha pra mim E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem e ser feliz Você me causa um tesão incontrolável Você me deixa arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer Que acordo toda molhada É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer Que acordo toda molhada Quero te beijar Quero te amar Quero te deliciar Quero te arranhar Quero te agarrar Eu quero em você grutar Quero te beijar Quero te amar Quero te deliciar Quero te arranhar Quero te agarrar Eu quero em você grutar Quero te beijar Quero te amar Quero te deliciar